Agora, eu quero que todo mundo aqui dance, vai ver? Assim ó, presta atenção, presta atenção Ei, Graciana Mas aí vamos fazer assim ó E o vento bate, me leva pra direita Todo mundo vai pra lá agora E o vento bate, me leva pra esquerda Agora vai pra frente, bem saliente, vai, vai E vai pra frente, bem saliente, bem saliente E o vento bate, me leva pra direita Todo mundo vai pra lá agora E o vento bate, me leva pra esquerda Vai pra trás, vai pra trás agora, vamos dance E vai pra trás, pra trás, pra trás E a balão E a balão Vamos dessa música, de balão, vamos dançar, vamos nessa O de balão, te acabo contando a história aqui pra dançar Coração vai enchendo, vai, e vai enchendo de amor E nessa dança muito louca, sacode o bobo Eu te falo, eu te falo, te acabo contando a história aqui pra dançar E vai enchendo, vai enchendo, vai, e vai enchendo de amor E a dança muito louca, sacode o bobo Todo mundo, todo mundo, vamos nessa E o vento bate, me leva pra direita E o vento bate, me leva pra esquerda E vai pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E o vento bate, me leva pra direita E o vento bate, me leva pra esquerda E vai pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E apagou Agora vai fazer assim, ó Todo mundo bem lentinho vai fazer assim, ó E o balão que vai descendo de amor Tá descendo, tá descendo que é a frição E o remédio tá acabando essa frição Ele acendendo e o maçarico Olha só, presta atenção aqui, ó Taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo Subiu? Palma! Tchau, tchau, tchau O que balão! O que balão? 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 O O vento bate pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente O vento bate me leva pra direita, o vento bate me leva pra esquerda O vento bate pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E apagou Ó Aplausos 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 Aplausos